O que é o Caldeirão do Hulk? Caldeirão do Hulk Caldeirão do Hulk Caldeirão aqui na praia do sul da ilha A gente está pensando em pegar umas ondas Vamos aqui decidindo O que tu acha Felipe? Eu acho que tem uma ondulação para pegar umas ondas Tem meio metro de onda Então vamos lá Vamos lá Tripe maneira né Alfredo? Fala, baladão de barco Vamos fazer o que? Vamos fazer o dia pessoal, alucinante Lá vai Vamos fazer o que? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A ver Não, igual Vamos lá Vamos lá Música Nossa, eu estou ofegante, a gente tanto pegar uma onda atrás da outra, está muito legal, muito maneiras direitinhas, valeu. Música Valeu galera, essa foi mais uma aventura, quero te ver na próxima, valeu. Música Música